Em Andradina, mais um caso envolvendo criança e desta vez com um fim trágico. Foi enterrado agora à tarde o corpo do menino de dois anos que teria morrido depois de ser agredido pelo padrasto. O suspeito de 18 anos e a mãe da criança de apenas 16 foram presos. No velório, poucas pessoas para dar o último adeus a Christopher Fernando Bueno Santos, de dois anos de idade. Mas também muita indignação e tristeza de quem agora relata a perda do filho. O pai vê-lo no filho, né? Muito triste. Eu só quero que a justiça seja feita, né? Porque isso aí é um inocente, é um anjinho que vem na terra, né? O caso que aconteceu em Andradina na madrugada desta segunda-feira pôs fim à vida do garoto que morava com a mãe e o padrasto nesta casa. Segundo uma testemunha, o casal torturava a criança e os dois seriam os responsáveis pelo crime. Ela, eu não posso falar nada, mas ele eu tenho certeza. Na delegacia, inclusive, nós ouvimos o padrasto, que mesmo preso, negou todas as acusações. Eu levantei, fui no banheiro, no que eu utilizei o banheiro, já fui para conferir, ver se ele estava bem ou não. No que eu fui para conferir a criança se estava bem, ela já estava deitada de bruxo no chão. Foi na hora que eu coloquei em cima do sofá e já fui chamar a mãe, a mãe dele. Mas eu já pensei uma vez, ela falou uma coisa perto de mim, falando para o filho, para o filho dela. Olha, querida, toma cuidado, para de fazer birrinha, para de fazer essas birrinhas, sentada. Vem, moleque, se eu te pegar, para te bater, eu vou te machucar, eu vou te matar. Mas você, inclusive, também já bateu na criança, né? Já bati, da mesma forma que ela já bateu na criança, que era devagar, não forte, não para machucar. A criança chegou a ser socorrida, mas estava com diversos hematomas pelo corpo e uma grande lesão no fígado. Teve parada cardíaca e morreu. A mãe e o padrasto foram presos pela polícia. Agora, vamos me defender, vai ser muito difícil, né? Para a sociedade entender que não fui eu que fiz uma barbaridade dessa, ou para o juiz entender que não fui eu que fiz isso, vai ficar difícil. O padrasto da criança, que tem 18 anos, já tinha algumas passagens pela polícia e agora será encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto. Já a mãe, de 16 anos, vai para a cadeia de Lavínia esperar por uma vaga na Fundação Casa. E a mãe, de 16 anos, vai para a cadeia de Lavínia para a cadeia de Lavínia para a cadeia de Lavínia.